Eu ando tão nervoso pra te escrever Os versos mais profundos Eu roço no seu braço e passo sem mexer Feliz por um segundo É sempre a mesma cena, é só te ver no corredor Esqueço do meu texto, eu fracasso como ator Só dou vexame, fico olhando pros seus peitos Escorrego na escada, acho que assim não vai dar jeito Educação sentimental Um olho e um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Educação sentimental Um olho e um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Eu treino a tarde inteira o que é que eu vou falar Quando eu tiver no telefone Naquela hora em que o assunto acaba Não posso entrar em pane Te levar pra cama e te dizer coisas bonitas Vai ser tão simples quanto eu vejo nas revistas Que falam de amor como uma coisa tão normal Como se não passasse de um encontro casual Educação sentimental Um olho e um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Educação sentimental Um olho e um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Educação sentimental Educação sentimental Um olho e um anúncio no jornal Agora eu vou ser o tal Educação, 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 educação Educação sentimental Um olho e um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Educação sentimental Um olho e um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Educação sentimental Um olho e um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Educação sentimental, um avô e um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal